Top 5 melhores defensores do Cid pós New Blood Bom pessoal, eu acredito que já se passou tempo suficiente da atual temporada pra gente falar dos melhores defensores dela, tá? Os que mais têm se destacado e aqueles que se mantêm entre os mais versáteis e relevantes dentro do meta atual das ranqueadas. Nesse vídeo eu vou fazer uma graça necessária, tá? Eu vou listar os 5 defensores que entram no meu top 5 pessoal e vou intercalando com 3 ou mais menções honrosas. Porque temos alguns defensores importantes, tá? Que realmente precisam da nossa atenção nesse momento. E aí eu vou deixar claro qual que é a menção honrosa e qual que é a top 5 de verdade. Lembrando o de sempre, tá? Teremos sorteios para os membros do canal agora lá no dia 12 de agosto. Serão dois sorteios de créditos R6 dessa vez. O vencedor de julho foi o mano João que ganhou 1.200 créditos R6. Fora que o tier list dos mapas já tá pronto, já tá no canal. Só que tá disponível apenas pra quem é membro ainda. Então caso você queira assistir logo de cara, torne-se membro. E de quebra você ainda ganha esses outros benefícios. Considerem, viu? Bora pro vídeo, senhores. Bom, antes de falar do primeiro operador do top 5, eu só quero deixar claro que Bandit e Kaid não fazem parte desse vídeo por serem operadores necessários. A mesma coisa do ataque com os Hedge Breachers. Você, cara, um Thermite, um Ace, uma Verique, uma Ibana. Esses operadores são necessários, portanto a gente deixa um pouco eles de lado. Todo mundo sabe que eles fazem parte dos melhores operadores. Sendo que por causa desse negócio de ser necessário, a gente abre espaço, a gente deixa eles um pouquinho de lado. Todo mundo tá careca de saber que eles são muito bons. Então a gente deixa eles um pouquinho de lado pra dar espaço para outros operadores. Perfeito? Certinho? Beleza. Com o primeiro operador que entra no top 5, temos o Smoke. O Smoke que é a grande novidade com a saída da Solace, né? E aqui já tá um spoiler pra vocês. Ele, como eu tinha dito da última vez, era esse operador que tava muito próximo do top 5. Tu poderia até argumentar que na verdade não era um top 5, mas sim um top 6, que assim, que deveria ser um top 6. E ele finalmente entra nessa lista. É de longe o melhor operador de negação de área com os seus gases tóxicos. Tem um excelente kit com shotgun SMG-11, arame e alarme também são relevantes, tá? Principalmente com o buff do arame. Mesmo sem o seu escudo, ele é sim um dos melhores defensoros do jogo. E eu acho que, no meu caso, pelo menos ele merece, finalmente, o top 5, tá? Vamos ao outro operador que também tá no top 5. Temos o Fenrir. No último top 5, o Fenrir, ele tava, ele também tava lá naquele top 5, e era uma versão mais forte desse operador. Só que mesmo depois de seu retrabalho, ele continua, ao meu ver, como um dos melhores, assim como os defensores mais fortes do jogo, sim, tá? Vamos dizer assim. Principalmente pela questão de você sempre ter duas cargas do seu ZFNAT pra você poder utilizar, apesar das mudanças nas blindagens deles e coisa e tal. O fato dele continuar também aqui, é porque ele, cara, ele continua sendo um dos defensores mais banidos do jogo. E isso também diz muito, porque ele continua funcionando basicamente da mesma forma, só que fechando duas passagens ao invés de três. Mas ainda assim, são duas passagens, o que é mais que relevante pra maioria dos bombs e mapas do Seed atualmente, beleza? Eu acho mesmo que ele foi pra um lugar mais ok, se você quiser forçar, mas diferente da Solias, ele ainda se mantém como um dos mais viáveis e relevantes defensores do meta atual das Ranked dentro do Seed, beleza? Agora vamos à primeira menção honrosa da lista, que é o Tubarão, gente. O Tubarão também é outro operador que, assim, ele já tava entre os melhores desde o seu lançamento e as mudanças recentes também, mas eu acredito que ele vai se consolidando entre, assim, na mentalidade do jogador médio da Ranked, tá ligado? Principalmente naquele arquétipo de jogador tryhard pra caramba, onde tu vai ver sempre todo bomb vai ter um Tubarão, um Kaid, um Bandit, aquela coisa de sempre. Ele não tá entrando aqui no top 5 de fato, mas não poderia passar esse conteúdo sem citar o Tubarão, né rapaziada? É um operador que, ainda mais com os nerfs das Biribas, ele se faz mais presente, tem aparecido mais, e talvez mais necessário, dependendo da situação. Por isso, eu acredito que vale a pena citá-lo, e também por causa do seu poder de trocação absurdo. Aquela DMR na defesa é uma sacanagem muito, muito forte. Eu aumentei o meu KD por causa desse boneco, mano. Outro operador aqui é o Mute, e esse aqui também tá no top 5, tá? O Mute é o terceiro operador do top 5, e o Mute é o operador que mais interage com o ataque no seed inteiro, muito provavelmente. Pelo fato do mesmo de sempre, né? Vocês estão careca de saber, ser um operador que consegue counterar e atrapalhar todos os atacantes do seed via drone, e diversos deles via gadgets baseados em eletrônicos. Tipo, pensa num Jackal, pensa num Deimos, vocês entenderam, né? Os Jammers do Mute, eles atrapalham esses gadgets, embaralhando as suas comunicações, basicamente. Isso ok, e a maioria dos jogadores já sabem muito bem disso, mas ele ainda é mesmo esse defensor forte e relevante, cara, por causa dessas interações, e pelo fato de ter um kit super coerente com o Shotgun, SMG11, CC4, e essas coisas que a gente muito bem sabe, né? Na minha opinião, ainda se mantém como um dos mais fortes do game, sim, por isso que ele tá no meu top 5 ainda, tá? A Melusi é a segunda menção honrosa desse vídeo, e sim, cara, a Melusi, devido toda essa força que ela ganhou com uma simples mira de zoom na MP5. Na verdade, tá pra além disso. A mira de zoom fez o pessoal lembrar, na verdade, que o seu gadget não é essa porcaria que muita gente pinta, tá? É uma ferramenta extremamente relevante pra defesa, considerando o rush e os escudões que estão bem alto também. É verdade que tem a brava, que atrapalha muito, mas a Melusi ganhou muito terreno desde a temporada de Deimos, que foi quando vários operadores ganharam miras de zoom. Isso tudo alinhado ao seu gadget competente, claro que seria uma operadora que naturalmente cresceria de produção. Ela entra como menção honrosa aqui, eu não sei se tá no top 5 ainda da defesa, mas certamente merece ser lembrada, tá? Eu sei que muita gente colocaria ela no top 5. O quarto operador do top 5 é a Zami. A Zami, cara, é aquela parada que eu comentei recentemente no checklist da defesa, tá, pessoal? Mesmo com o seu retrabalho, essa operadora não iria de forma alguma cair de produção, da forma que muitas pessoas achavam. O fato de você ter uma Zami retrabalhada não diz nada quando o atacante sabe que vai ter de se expor pra burro pra destruir as suas barreiras Kiba. Ou seja, resultado disso sendo o uso ainda contínuo de explosivos para lidar com as suas barreiras. Em via de regra, claro. Isso ainda viabiliza jogadas padrão como a Zami no Natal do Café, Garagem do Clube. Essas paradas não iriam mudar como não mudaram, mas hoje em dia, com certeza, a melhor ferramenta anti-Azami é tipo Ash ainda, Gold Six, Zofia, Kali. A Kali é excelente contra ela também com seus disparos. Só que mesmo assim, a Zami continua como um dos top 5 defensores, pelo menos na minha opinião, tá bom? Perde um pouco da força, a verdade perdeu um pouco da força, mas ainda continua bem acima da média sim. Se bem que esse retrabalho dela tem mais de uma temporada, né? Mas é sempre bom atualizar esse vídeo com esses argumentos. A penúltima menção honrosa, que eu vou fazer um parênteses também pro Vigil, é justamente o Amai, tá? Era óbvio que o Amai, ele passaria o Jäger e com uma fucking Akogi, assim, ele apenas se tornaria um dos melhores defensores do jogo e talvez o melhor na sua função, muito provavelmente. Sei lá, isso dá um bom debate, né? Dá pra refazer aquele vídeo de batalha de operadores de vários anos atrás? Dá pra... Eu vou refazer esse vídeo, hein, gente? Mas ele entra como menção honrosa aqui porque eu realmente não acho que ele não é top 5 ainda. Eu fico muito na dúvida quanto a esse operador. Então, se eu fico na dúvida, eu tenho que fazer a menção honrosa por ter um gadget super relevante e necessário muitas das vezes, um poder de trocação igualmente relevante, né? Soma esses dois fatores que você tem um defensor. Assim, um dos defensores mais escolhidos tanto no console quanto no PC. Pô, no console é o terceiro, cara. É muito forte lá. Então é aquela coisa. Eu ainda não tô colocando no top 5, no meu top 5. Eu entendo quem achar o contrário, mas ele merece ser citado, pelo menos, porque subiu demais graças à Akogi. E aí eu quero também fazer um parêntese sobre o Vigil, que se tornou o melhor romer novamente do jogo. Cara, a Solis caiu bastante. O Vigil tá presente em boa parte das partidas. Tô muito... Assim, eu quero ver muito o Delta. E aquela coisa, né, mano? Vigil de Bosg. Pois é. Vigil de Bosg, ele existe, ele é forte e ele é muito viável, tá? Você que é meio Vigil não tá usando o Bosg, treina, mano. Sério. Vai ser um negócio insuportável. E pra fechar o top 5 aqui da lista real mesmo, temos o Legion, tá? O Lesion, tanto faz. Eu sempre tenho que falar isso. Ok, ele recebeu aquele pequeno nerf recentemente, o que é chato, mas ele continua como o melhor operador de trap do jogo inteiro, beleza? Na minha opinião, pelo menos. O Capcom, ele é muito brabo, ele é muito bom. O Capcom é excelente. Eu entendo quem acha o Capcom melhor, mas eu acho que no conjunto da obra, o Legion merece um lugar no top 5 defensores pela relevância que ele tem em frente a todo tipo de situação, principalmente aos escudões e jogadas de final de round. Cara, tem round que você consegue ganhar por causa de uma agulhinha, mano. Você se mantendo vivo há mais tempo, você consegue despachar o máximo de minas gol possíveis, que com certeza serão vitais no desenrolar das partidas. E também considerando que ele tem uma das melhores primárias da defesa também, né? É um ótimo operador pra trocação. Confesso que ele caiu um pouquinho, é verdade. Eu pensei em não colocá-lo nessa lista, mas eu tô considerando ainda esse operador como um dos melhores mesmo, tá bom? Quem discorda, por favor, comente para ver os seus pontos de vista, belezinha? E bom, galera, esse é o meu top 5 defensores da atual temporada pós New Blood, tá? Comente o seu top 5, comente também se ele é legal você botar o teu top 5, coloca o teu ranking e a tua plataforma, se ele é bem legal, eu poderia entender muito mais também como é que, assim, o Jokatu médio de Rainbow Six Siege ele se posiciona, como que ele enxerga as coisas. Seria bem interessante. Esse aqui é o meu top 5 jogando no Dima e no Champion. E eu agradeço de coração, cara, a sua audiência, beleza? Considere se tornar membro do canal, comenta aí o que você achou do vídeo, as suas opiniões sobre os operadores abordados, compartilha com seus amigos e eu vou ficando por aqui. Eu desejo tudo de bom pra vocês, quanto mais top 5, melhor e sei lá o que possível. Adiós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho